Adão! Vai dar merda! Vai dar merda! M-Charles e J-A primeiro? Demorou. Felipe... Felipe e M-Charles? Aí, satisfação família! Vão pro alto sem maldade, rapaziada, que ele pique! Aí galera, puxa só esse grito aqui, tá ligado? Com vocês, ó! Ei! 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 Ó! Ó! Isso é batalha, não! Vixe, eu entrei rápido pra desgraça, tem essa não! Ó! 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 Aproxa meu bundes, caralho! Tá ligado? Mano, a sua ideia é alerta! Quando o cara fica com medo da bata, ele já chega puxando o grito e fazendo essa merda! Tá ligado, mano? Essa aqui é a rima! Mano, agora eu vou ter que te falar! Porque na minha rima eu não erro, eu posso gritar! Vai morrer ou ele vai matar! Sei lá, mano, eu só vou matar esse cara! Tá ligado que eu mando rima rara! Eu não vou falar logo da Jéssica, porque já acabou mesmo assim, mas não para! É! Não tô bom não! Falou da Jéssica, eu não deixo nem pra depois! Já que você tá sentindo saudade! Acabou Jéssica! Parte 2! Ei, o cara tá com medo! É diferente da rima que é louca! Olha como o Charly te mata porque tu dá! Aqui é coca! Ele já fez merda na batalha! Só que eu não sou teu freguês! A pergunta que nunca quer calar! Quem foi a merda que te fez? Isso que eu vou te falar! Eu não tô dizendo nada tão bom! Mas infelizmente eu tô vendo que você tá rimando! Só tá faltando o tom! Olha! A merda que esse cara tá falando! Tá ligado, mano? Você é sequela! Ninguém fez merda! Eu honro minha mãe! E nessa batalha eu vim pra representar ela! Tá ligado, mano? Essa aqui é a vida! Que eu já tô rimando! Essa aqui é a parada! Vocês percebeu? A rima é repetida! Seu melhor fatalista foi uma porra decorada! Oh! Não fui decorada! Não! Porque infelizmente você tá de caô! Não falei da Jéssica! Você que falou! Agora maluco! A responsa? Você segurou! Nossa! Represse! Tu a minha mãe! Eu também! Só que tu tá no trilho! Só que tua mãe ela faz cara de luto! Porque hoje ela vai ter que adotar um novo filho! Tá ligado, mano? Você quer falar da minha mãe? Só que rimando agora eu sou mais ligeiro! Mano, essa parada! Ela é de quebrada! A mãe de você que vai chorar primeiro! Tá ligado, mano? Essa aqui é a vida! Porque sem maldade isso é que aconteceu! Você que falou! Eu falei que você repetiu! E depois dessa rima você não respondeu! Eu vou até levar isso na palhaçada! Porque infelizmente ele também não tem moral! A minha mãe vai chorar primeiro com problemas! Jesus também chorou! Na vida isso é normal! Ei! Me fala que é diferente! Acho que você também nunca vai conseguir! É melhor você que o taco já é look! Lavando como mochila porque infelizmente você é ruim! Cala a boca, mano! Sem maldade, mano! Agora, meu mano! Você fica no quase! Que a vó lá da dupla! Essa é a culpa! Sem o W você nem passava da porra da primeira fase! Você tá ligado, ô meu parceiro! Tá ligado, mano? Agora, sem caô! Sem maldade você falou várias fitas! Mas agora o fita ali não constou! Graças a Deus! Obrigado, W! Porque infelizmente o papo é escroto! Sei que a gente tá fazendo tudo! Independente desse sufoco! Eu posso não ter passado! Mas infelizmente você é escroto! Por isso que a batalha é de dupla! Humildade é um ajudando o outro! Barulho pros caras aí, rapaziada! Batalha é foda! Demorou? Quem acha que o Amy Charles foi superior? Barulho e mão pra cima! Boa! Pre-Leap! Primeiro round, Amy Charles! Demorou? Vem pra cá! JA e W! Acabou? É JA e W! Primeira batalha da semifinal! Demorou, rapaziada! Primeira batalha da semifinal! Não to longe ainda! Calma! É isso mesmo. Vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. Vem, vem, vem. É só os índios mais pesados da tribo que incendia isso é batalha. Isso é batalha. É só os índios mais pesados da tribo que incendia isso é batalha. Isso é batalha. Aê, queria fazer com vocês assim. Vocês vão falar do Norte e Nordeste. Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Ah, 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 ah. Você quer tempo? Tá, Réu Gil. É só cabra da peste. Eu digo o Norte. Nordeste. Norte. Nordeste. Isso é batalha da aldeia que só tem cabra da peste. Eu digo o Norte. Nordeste. Norte. Nordeste. Esse aqui é um cara. Talvez seja um stalker. Ele é um cara bem louco. Ele é Lyall. É o Luke. É o Luke Skywalker. Pai, nunca vai dar. Só de até tentar me defender mais. O W voltando nessa batida. Sempre tá fruto pra mano te atacar e não defender. Você tá fruto pra essa porra. Enquanto eu rimo, você sabe que eu domino essa porra. Porque eu sempre tô minando. Norte é Norte, Norte, Nordeste testando e você nunca tá germinando. Você é muito fraco, seu menino. Já que você tá minando, hoje eu viro mineiro e na mina eu pego o garimpo. Vê que você não pega no freestyle. W, 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 W. Em questão de freestyle, deixa que J. A Luke só mata você, yeah. Norte, Norte, Nordeste, então tá, yeah. Hoje eu não vou te matar, yeah. Você não encaixa no beat, acho que precisa de uma bússola, why. Mano, vê se você consegue, se você não consegue. Fazer como eu faço é muito fácil, yeah. Em questão de freestyle, J. A Luke vem pra tirar o seu espaço. Você é o primeiro garimpo que nunca rimou nada. Sendo que eu sou garimpo W, Serra Pelada. Yo, você nunca tá me pronto, mano, pra feitar. Enquanto eu dou o ataque, você nunca pronto, show. Você pode até sentar, meu mano, fazer essa pareda louca, mas só prende no speed, pro. Ué, mano, você é até Serra Pelada. Só que ninguém quer serrar com você um joguinho porque você é o pior da pelada. Vê se você não entende como, mano, eu faço isso, agora você é sem graça. Ué, já que falar de pelada, W, então vai pra casada, desgraça. Ô, criado no condomínio, acostumado no iogurte. Fala que eu não manjo da pelada, nunca peito o Amazonas, então vem pro foot. Nunca foi, Joe. Sabe que eu sou direto no mundo, na batalha, enquanto você chega até tudo peitar. Você sabe que o Jay-Look é muito fraco, da Bahia, sou da Bahia. Mas no que você tá falando, deixa que o Jay-Look ele venha aqui de verdade. Chama pro foot, com o som que você só vai ver hoje aqui, rima de qualidade. Vê se não encaixa, quando você perde, quero ver se você fica nessa base. Ué, W, quase que você consegue, mas hoje você morre no quarto. Pena que você quando tentar fazer freestyle, você é muito fraco, mano, nunca vem à tona. Ah, chama pro foot, hoje vocês vão ver o Pelé quebrar o Maradona. Nunca deve ir pro outro mundo, até porque você sabe que alucina. Ei, fala assim, oh. Let's for the spirit, card watch, where I'm part of the world, Argentina. Não, não, não. Aí você não quebra o Maradona. Seu caminho hoje é só. Você que é Maradona, mas não me ganha nem lombrado de pó. Sabe o CPEG, agora você sabe, porque eu faço isso todo mês. Matei o W, tô chamando a Jéssica, que agora ele vai parar de fez. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Mano, agora sabe como eu faço, acabando com sua história. Calma menor, porque eu vou tentar quebrar você porque J.A. quer cavalo de trollo. Você fala que você é Jéssica. Mano, você sabe que não desfaixa. Hoje eu te derrubo do Paco, quando você caindo, falo carai borracha. Carai, borracha, que treta Mas usei borracha porque a minha história não foi escrita de lápis e de caneta Sim, isso que eu mostro, pô Será que você também vai pegar Essa diferença é quando o Charlie chegou só para te terminar Calma, Jéssica, sabe que agora eu já tiro o chapéu Já que borracha não apaga a caneta Você se fode que eu já rasgo o papel Vê se sem faixa, tô com uma batida Ah, sabe que aqui não tem mágoa Ah, o seu caderno de decorada Eu joguei foi dentro de uma água Nossa senhora, meu Deus do céu Tô ouvindo que esse cara é testemunho Ele rasgou até papel Só que o papel era o rascunho Ei, o que é que eu fico dizendo? Vê que esse cara não tá respondendo Mas o pistão é guiado do lado daquilo que o Charlie vai desenvolvendo Era o rascunho, mano Só que sabe que cê não manja nada de improvisado Já que o papel era o rascunho Você assume que você é MC decorado Mas eu te mato, mano Tá ligado que eu tenho uma disciplina Você trabalha apenas com rascunho Eu trago alma que é só a macrima Como assim? Queda conado Sabino vai pro que tu dos infernos Viu o lápis, eu tomei o mic E você se tornou meu caderno Ei, isso aqui é diferente Será que tu tá entendendo? Você se matou maluco porque infelizmente não tá desenvolvendo Não, mano, eu não viro nem seu caderno Cê não risque-me porque sua rima é feia Eu só quero um tattoo de qualidade Eu não gosto de tatuagem de cadeia Então cala a sua boca, mano Porque cê não consegue fazer nada Uai, pega tattoo Olha que eu te mato aqui nessa base Essa daqui tu vacilou Pena que tu ficou preocupado Gosto de tatuagem de cadeia Por isso não represento os favelado Ei, isso que eu fico dizendo Pena que você também é moral Oh, Charlie te matando nesse vídeo Porque te faltou mais potencial Muito barulho pra batalha A batalha foi muito foda Muito barulho pra batalha É isso, rapaziada Quem acha que M. Charles foi superior Barulho e mão pra cima Diferentemente J.L Barulho e mão pra cima E vocês, M. Charles E.W Próxima fase Final Muito barulho pra... Obrigado.